Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Hoje pela manhã a polícia apresentou um trio suspeito de furtar casas na zona leste de Manaus Rivia Alana de Almeida Oliveira, Elisângela Freita dos Santos e Isaac Bruno de Oliveira Brasil foram presos no Parque Mauá, Mauazinho, zona leste Eles são acusados de furtar várias casas Elisângela era quem comandava as ações Ela usava essas chaves, chamadas de micha, para abrir as fechaduras Inclusive, a suspeita disse que fez um curso para aprender a técnica usada nos crimes As duas, elas que realizam esse tipo de furto, utilizam esses objetos para abrir a porta para não deixar sinais de arrombamento essas chaves e entram nos domicílios, retiram os objetos com apoio do Isaac, que era o proprietário do veículo Classic Preto que ficava dando suporte logístico à ação dessas criminosas Elisângela tem 12 passagens pela polícia A maioria por furto Rivia também já tinha sido presa O trio era investigado havia 15 dias A polícia ainda não sabe quantas casas ao todo foram furtadas Mas estima-se que em média eram 5 por dia As duas mulheres foram levadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino na BR-174 Já Isaac foi levado à cadeia pública de Manaus Meninos do programa Formando Cidadãos da Polícia Militar foram beneficiados hoje por uma parceria com uma empresa japonesa que decidiu investir no esporte Disciplina e dedicação Todos eles são do projeto Formando Cidadãos da Polícia Militar As lições são diárias Vão desde o exercício da cidadania a aprender a ter respeito pelo próximo O meu comportamento dentro de casa mudou Eu aprendi a ter respeito ao próximo Lucas está no projeto há 4 anos Foi aqui que ele conseguiu o trabalho De lá mesmo conseguiram o emprego para mim De lá eu passei um ano e meio trabalhando Depois eu voltei de novo Hoje é dia de festa para eles Por isso eles estiveram reunidos nesse parque na rodovia AM-010 Teve música Foi a formatura para alguns E dia de ganhar chuteiras para outros Novidade que o Pedro aguardava ansioso É mais fácil para ir jogar bola Do que jogar descalça assim Com sapato velho Eu já tinha calçado uma chuteira assim? Não Uma parceria com o consulado do Japão Vai incentivar o esporte O consul diz que por meio de uma fábrica japonesa Eles conseguiram chuteiras para os jovens Essa é a iniciativa da empresa Mizuno É muito bem-vinda aqui ao Formando Cidadão E nós vamos entregar esse material Para que eles possam iniciar atividade esportiva O projeto que o consulado trouxe para Manaus É o esporte para o amanhã E tem apoio do governo japonês A BMW inaugurou hoje uma fábrica de motos em Manaus Mais de 150 empregos foram gerados com essa nova unidade E cerca de 10 mil motos devem ser fabricadas por ano Essa é a primeira fábrica de motocicletas fora da Alemanha E com a fábrica no Brasil a gente espera crescer significantemente as vendas O mais importante é o mercado em baixa É uma grande oportunidade para a gente fazer um investimento de 10 milhões e meio de euro E crescer junto com o mercado no futuro A fábrica de Manaus é uma das fábricas mais modernas do mundo E ela pode produzir desde uma moto pequena de 300cc Até motos acima de 1.000cc É uma demonstração que a Zona Franca de Manaus é competitiva O Polo Industrial de Manaus é competitivo Ele traz vantagens competitivas na hora de se produzir e vender o seu produto O mercado de motos aqui em Manaus, como muitos segmentos, está em queda Mas com a nova fábrica esse cenário pode melhorar Em relação ao ano passado, nós estamos quase no mesmo mercado Um pouquinho abaixo, mas esperamos ter uma recuperação nesse último trimestre Em Manaus foram produzidas mais de 500 mil motos de janeiro a julho deste ano E esse número diminuiu porque ano passado foram mais de 1 milhão produzidas nesse mesmo período E a expectativa dessa fábrica da BMW aqui em Manaus É que sejam produzidas 10 mil motocicletas nos três turnos durante um ano Aqui foram gerados 175 novos empregos Temos colaboradores, empresas 175, engenheiros, analistas, financeiros, logística, qualidade Tudo necessário para a produção de motos A expectativa é que outras novas unidades como esta sejam entregues no Brasil até o ano que vem E os eleitores que não votaram no primeiro turno e nem justificaram Têm até o dia 1º de dezembro para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral do Amazonas Mesários em treinamento de novo é para ajustar o que pode ser melhorado A organização para o segundo turno é quase a mesma Toda a estrutura vai ser reutilizada, como urnas e locais de votação A estimativa é que a apuração dos votos seja feita em menos de uma hora E a ideia é evitar problemas com urnas Tudo que aconteceu no primeiro turno é mapeado A gente informa e assim Urna que deu problema é substituída Mesário que faltou é substituído Então, como eu disse, há um aprimoramento de todo o processo Para que ele transcorra melhor Além disso, a Justiça Eleitoral espera um número menor de abstenções Os eleitores que deixaram de votar e não justificaram no primeiro turno Têm até o dia 1º de dezembro para fazer isso Quem não votar no segundo turno e também não justificar Terá até o dia 29 de dezembro para procurar a Justiça Eleitoral E é importante que o eleitor não perca esse prazo Porque a falta de irregularidade no seu cadastro eleitoral Ele pode impedir que ele tire passaporte, participe de concurso público, assuma cargo público 1 milhão e 200 mil eleitores estão aptos a votar no segundo turno aqui na capital Agora o futebol Ontem na Arena da Amazônia foram definidos os finalistas do Barezão 2016 Faixe e Princesa dos Solimões disputam a final no sábado Na semifinal do Barezão na Arena da Amazônia foi rodada dupla No primeiro jogo em prorrogação, o Faixe venceu o Rio Negro por 2 a 1 Garantindo a final No segundo jogo foi o Nacional contra o Princesa dos Solimões O primeiro tempo começou já com os dois times no ataque O Princesa partia para cima Um jogo difícil com lances trabalhados até então Em uma marcação de falta perigosa, o Michel marca um golaço para o Princesa no canto direito do gol O Nasa tentou o empate, ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu Fim do primeiro tempo, o Princesa dos Solimões 1, Nacional 0 O segundo tempo começou com o Nacional correndo atrás de conseguir virar o jogo E depois de uma marcação de falta, quase consegue, mas a bola foi para fora O Princesa trabalhou bem a zaga e sem descanso corria atrás do segundo gol No contra-ataque do Pet, rolando para o Jefferson, na cara do gol, sozinho, Princesa 2 a 0 O Nasa não desistia e partia para o ataque Mas o Princesa não deixava e tomava a bola É, não teve jeito O Princesa dos Solimões venceu o Nacional por 2 a 0 A gente faz a nossa parte dentro de campo O professor Zé Marco faz a parte dele, a comissão técnica E o pessoal da rouparia, todo mundo A gente sabe que grupo campeão não são só os jogadores Parabéns à equipe do FAC também À equipe do Rio Negro que fizeram uma bela semifinal E que seja um grande jogo na final Acho que hoje nós fomos soberano novamente Criamos algumas situações Fizemos dois gols, controlamos o jogo inteiro Não sofremos tanto Então, feliz, feliz E a final do Barazão acontece neste sábado Aqui na Arena da Amazônia O FAC vai enfrentar o Princesa dos Solimões E que vença o melhor Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo